Como curar a codependência? Tem cura? É claro que tem. É só você identificar e não alimentar mais. Porque quem alimenta dependência e codependência são os dois. E sabe qual é o mais difícil de tratar? O dependente ou o codependente? O codependente. Por quê? Porque o codependente acha que é saudável. E é o mais difícil de tratar e geralmente é o mais complicado do sistema. Por quê? Porque eu faço de tudo para você, dependente, carregar o problema. E você carrega o problema. E aí eu sou saudável. E você que é o doente. Mas eu alimento você e te mantenho nesse lugar. Eu crio você para isso. Você carrega o problema. Todo mundo aponta o dedo para você. E eu mostro como eu sou lindo, maravilhoso, perfeito, amoroso. Você entendeu? É ele que é o problema. Se tira o dependente e põe ele saudável, o codependente tem um parafuso. Ou ele inventa um novo dependente. Ou quando ele catar o dependente de novo, ele leva o dependente de volta para onde ele estava. Isso são as dinâmicas ocultas que ocorrem nesse mundo de relacionamentos. Isso serve para tudo. A pessoa é doente? Ok. Porque veja sempre o ser humano adulto lá dentro. Nunca infantilize essa pessoa. Senão você cria uma dinâmica de dependente e codependente. Nunca infantilize um doente. É regra. Infantilizou, ele vira criancinha, você vira mãezinha. E aí você não é mais profissional para cuidar nada. Isso aí você está piorando o quadro. Você tem que ajudar a pessoa a se tornar adulta, responsável e cuidar da própria vida. Se você fizer tudo para ela, para que ela vai melhorar? Parece óbvio, né? É óbvio, mas as pessoas não enxergam esse tal de óbvio, né?